Uma vez que abrimos aqui a Photoshop, o que temos que fazer é venir aqui em artigo, importar, mentira, sequência, aqui está, artigo, sequência de comando, cargar artigos em pila, damos um clique, aqui nos vai abrir esta ventanita, damos a explorar, e agora vamos buscar aí nuestras texturas, vamos entrar aqui, tutoriales de SketchUp, casa house, renders, e aqui vamos selecionar todas estas, todos os canais que foram salvos aqui, damos a aceptar, fijaos que os carga todos aqui, damos ok, e agora vai empezar a cargar aqui todos os canais, um a um, só tem que esperar porque suele tardar um pouco, o típico depende do tamanho de nossas imagens, vamos esperar aqui hasta que termine, listo, e temos aqui 8 ou 9 canais, o canal α como podemos ver, está todo em blanco, não nos serve para nada, assim que o vamos eliminar, por certo, o canal α sai em blanco, por que? porque temos o HDRI encendido, se tivéssemos o HDRI em invisível, não nos apareceria este fondo, senão que vai aparecer aqui todo em negro, então, tem aqui outros mapas, por exemplo, eu vou ir ocultando todos aqui, e vou mostrando um por um, por exemplo, aqui temos o primeiro que é o denoiser, nós já sabemos que o denoiser é o que elimina todas as imperfecciones, vamos ocultar o denoiser, vamos poner o normal de exterior, e é, vou dar um CTRL 0 para colocar em pantalla completa, e realmente o denoiser aqui não nos está ajudando, não nos serve, realmente, se o ponemos, fijaos que não cambia nada, por que? porque temos feito com uma qualidade boa, e não há gerado granulados na imagem, se é assim, então, eu posso eliminar o denoiser, porque não me serve, igual que este de Effect Result, é o mesmo denoiser, a combinação do exterior e do denoiser, e realmente não me está ajudando em nada, eu não vejo diferença, de todas formas, eu vou guardar este canal aqui debaixo, o vou deixar aqui oculto, porque, aunque não o necessite, talvez tenho algum problema mais adelante, e o posso utilizar, a mim me gusta, por exemplo, este canal exterior, que é o canal base, fazer um duplicado para guardar de reserva, mas, como tenho o de Effect Result, não o vou fazer, outro canal que podemos utilizar aqui é o de Lighting, já temos visto esses canais, então, vamos ver, um a um, o que vou fazer, é passar aqui o exterior, para cima do todo, e vou habilitar, e vamos começar aqui, a ver como funciona, e como podemos utilizar cada um dos canais, tomamos o canal de Reflection, o vamos colocar aqui sobre todos, e o vamos habilitar, como podem observar aqui, se reflete o cristal, o água, e o metal que temos aqui, como podemos, e também aqui um pouco de brilho que tem este Arbon, como podemos utilizar este canal, este canal, o selecionamos, venimos em donde pone aqui Normal, e vamos cambiar a Trama, cambiamos a Trama, e se nós ocultamos, e encendemos o canal, vemos a diferença que dá, o que faz é realzar realmente, as reflexões, fíjate que interessante, sem ele, se queda negro aqui, por exemplo, por esta zona, e com ele, ganamos aí um pouco mais de força em os reflexos, isso, aqui nós podemos controlar a intensidade deste mapa, a opacidade dele, aqui onde pone Opacidade, podemos baixar, por exemplo, e vemos que agora sua incidência, sua influência, não é tanto como antes, então, podemos controlar aqui, exatamente quanto queremos que este canal, pois, tenha aí incidência sobre o nosso render, neste caso, o vou deixar aí uns 75, 80% mais ou menos, e uma coisa que eu faço, muita gente não aconselha, mas a mim me gusta, não passa nada, nunca tenho problema, é que eu seleciono as duas, vale, e as combino, ou, de fato, posso selecionar só a primeira, o botão direito, e posso combinar hacia abaixo, e agora, é, a verdade, que agora tenho esses dois canais unidos, vale, e não passa nada, assim é como me gusta trabalhar, há gente que diz que é uma forma destrutiva, bom, cada um faz aí o que quer, também pode deixar sem fazer nenhum cambio, aí, na parte de arriba, pode seguir sem nenhum problema, tomamos aqui agora o seguinte mapa, que seria o de refracção, e o vamos habilitar, o mapa de refracção, exatamente, nos serve para reforçar as partes que são transparentes de nossa escena, e funciona da seguinte forma, o habilitarmos, cambiamos também a trama, igual que o outro, e aqui, observamos que se aclara algumas zonas, e outras, bueno, dependendo, nos pode ajudar ou pode perjudicar, não? Mas, neste caso, o de refracção, eu suelo trabalhar com valores entre 30% e 40%, ok? Vai depender do dia, da claridade, do que quero, mas eu acho que com valor de 30%, entre 30% e 40%, suele ser uma boa opção, como eu disse, eu posso deixar aqui, ou eu posso combinar, neste caso, eu vou combinar, e já está. Outros canais que temos aqui, os canais, por exemplo, de lighting, vamos a colocar aqui sobre, e vamos habilitar, as zonas que estão oscuras, são as zonas, e negros, não? São as zonas que não vão ser afetadas por a luz, não? De hecho, para que passe a luz e tudo isso, e incluso a luz não vai afetar muito as partes que estão aqui, as sombras. Como podemos utilizar o lighting? Também com trama, podemos habilitar, e aqui, nós podemos, fijaos, podemos aclarar ou escurecer as luzes utilizando o mapa de opacidade, de hecho, podemos utilizar outras opções que temos aqui, por exemplo, luz suave, podemos poner que a luz este aí incidindo e baixando aqui, a opacidade. São formas que temos para controlar e dar aqui, neste caso, fijaos, com luz suave, podemos dar um pouco mais de contraste em nossa imagem, utilizando valores muito baixos, normalmente 15, ou algo assim. Então, só uma questão de fazer provas, fijaos, o contraste que temos ganado neste caso, ok? Eu acho que está bem. É uma questão de utilizar para o que nós queremos, que seja mais oportuno. Também podemos colocar, em trama, simplesmente para dar uma luz aí mais, aclarar, neste caso, a luz. Então, pode utilizar para aclarar um pouco mais as zonas onde está a luz, ou pode utilizar também para reforçar o contraste, ou pelo menos, é assim como eu o utilizo, ok? Neste caso, eu acho que vou deixar em luz suave e vou baixar a intensidade aqui entre um 10 e 15% para reforçar um pouco aí o contraste que temos perdido anteriormente. Está estupendo, eu vou deixar de esta forma. Bom, outro canal que podemos utilizar, de hecho, eu vou combinar hacia abaixo, outro canal que podemos utilizar aqui, se queremos, é o de shadows, as sombras. Vamos a poner aqui as sombras e vamos habilitar. Então, todas as partes que estão em oscuro são as partes em donde, aqui nestas zonas, exatamente, ou seja, mais bem, as partes que estão claras são as partes em donde está a sombra. As partes oscuras não se veem afetadas. Se cambiamos aqui a trama, por exemplo, fijaos que temos aqui um problema, porque se aclara demasiado as sombras. Então, basicamente, o que podemos fazer aqui é, se as sombras estão demasiado oscuras, nós podemos controlar aqui para aclarar as partes de sombra, mas tem que ter cuidado com isso aqui para não estropear o nosso render. Podemos utilizar com trama e também podemos utilizar com diferentes tipos de luzes. Luz suave, por exemplo. De hecho, nós podemos provar aqui com várias dessas opções que temos aqui, até encontrar uma que se adapte a o que estamos buscando. ok? Neste caso, eu vou seguir com trama e vou colocar aqui algo um pouquinho só, só... Neste caso aqui, a verdade é que as sombras não me interessa muito aclará-las. De hecho, eu acho que não as vou utilizar. Bom, as vou utilizar. As vou deixar aqui, mas só com 5% e as vou combinar para baixo. E, bom, se agora nós habilitamos o mapa anterior, este era o anterior e este é com os canais que nós utilizamos aqui em post-produção. tchau. Tchau.